Vou ensinar para vocês a fazer esses três vestidinhos para bonequinhos. Eles são bem pequenininhos. Vamos começar com esse. Esse é apenas coxinha. Você pega um pouquinho de massa, faz a bolinha, faz a coxinha. Faz a outra coxinha. Dá uma leve apertada e junta. E mais uma coxinha. Juntou as três coxinhas. Juntou as três coxinhas. Vamos para o acabamentozinho. Um pouquinho de massa. Uma leve apertada em cima. Aperta um pouquinho a bolinha. E encaixa. E assim ficou o vestidinho. Deixa secar. Vamos para esse vestidinho. Pega um pouco de massa. Aí você pode fazer o tamanho que você quiser. Faz a bolinha. Uma leve coxinha. Uma leve coxinha. Aperta a parte mais gordinha. Vai ficar assim. Com o cabo de um pincel, você faz algumas marcações. Aperta e balança. Aperta e balança. O cabo do pincel. Fez isso. Ajeita. Faz a marcaçãozinha do vestidinho. Está pronto. Deixa secar. Vamos para mais um. Agora para esse aqui. Faz a bolinha. Uma leve coxinha. Aperta a parte mais gordinha da coxinha. Ó. Faz o acabamentozinho já de uma vez. Ó. Com o cabo do pincel. Agora. Coloca na ponta da mão. Ó. Para cima. E aperta. Para cima. E aperta. E para cima. E aperta. O outro é do contrário. O outro é assim. Esse já é assim. Ó. Aí você dá o acabamento. Assim. Aí ficou assim. Deixa secar. Depois que nós fizemos os vestidinhos. Vamos fazer a forma. Agora virou a matriz. Só que ele está bem seco. Vamos colocar mais ena. E vamos usar o silicone industrial. Aí coloca um pouco de mais ena. e aperta. Da quantidade. Que você acha que vai fazer a forma. Que você dá. Você acha que dá para fazer a forma. Aí vai misturando. E apertando. Que você acha que vai beber aí. E aí. Tchau. Vai, vai. Olha, na hora que vem que começou a parar de grudar, eu tô usando uma forminha de empadinha. Aí você aperta. Redondinha. Pega a sua peça matriz, ó, lado da frente pra baixo. E aperta. E aperta alguns minutinhos. Pode fazer do biscoito também. Ó, isso aqui é a forma do biscoito. Esse aqui é o biscoito de biscuit. Fiz da mesma maneira. Peguei o silicone, passei na farinha. Na hora que soltou da mão, coloquei numa vasilhinha e apertei o biscoito de verdade. Fiz várias formas de biscoito. Isso aqui é o de maizena. Você pode pegar também as pecinhas prontas. A pecinha que você quiser, vai fazer. Aí quando acabar de fazer as forminhas, a mão fica toda grudando de silicone. O que que eu fiz? Lavei a mão com sabão, aí ficou meio grudando. Deu uma secadinha. E peguei estopa, que o povo usa pra empacarro, inserir a carro. E fui passando em círculos. Sai tudo pra cá.